Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho Isso é uma panela! Para quem vem é só seguir devagarinho o maluquinho O menino é que sabe, bem baixinho Que num pote de ouro, feito por um alquimista Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista Quem será que sabe, quem será o artista Me disseram que quem sabe é o maluco pequenino O moleque de verdade é o menino maluquinho Vamos levantando o menino Anão é um homem bem pequenininho Deixa eu dormir, só mais um pouquinho Só mais cinco minutos Cinco, quatro, três, dois, um Bom dia! Vamos levantando o menino Anão é um homem bem pequenininho Deixa eu dormir, só mais um pouquinho Só mais quatro minutos Só, 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 só Quatro, três, dois, um Bom dia! Vamos levantando o menino Anão é um homem bem pequenininho Deixa eu dormir, só mais um pouquinho Só mais três minutos Vamos levantando o menino Anão é um homem bem pequenininho Aquifying não? A vamos Association Prazer do ISIS E? A gente tem?" Assim? Nananana... Eu vou fazer isso... Nananana... Uma coisa! Parabéns! 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 É um maluquinho! É um maluquinho! Parabéns, filho! Parabéns, filho! Um pra mamãe e um pro papai! Oh, filho, obrigado! Mas é você que tem que ganhar presente, rapaz! Não, mas esses dois são pra vocês! Ah, obrigado! Esse cara vai ganhar um presentão! Adivinha o que vai ganhar? Adivinha! Parabéns! Obrigadão! Obrigadão! Dois aninhos! Mico é amigo! Bate aqui, rapaz! Parabéns! Parabéns, filho! Lembro o dia que você nasceu tão pequeno! Mico! E depois foi tomando leite! Leite, muito leite, muito leite, muito feijão, muito feijão e... Parabéns vocês com esse papo de criança, gente! Pô, vocês já não estão vendo que eu estou grande? Ah, você está grande! É verdade! Então nós vamos fazer aquilo que a gente faz todo ano! O que que é? Medição oficial! Medição oficial! É isso aí! Vamos lá, vamos ver se cresceu! Oh! Vamos, filhão! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, vai! Ali, ali, ali! Girafa! Girafa! Vamos lá, maluquinho! Vamos lá, rapaz! Cinco anos! Um metro e vinte e dois centímetros, rapaz! Tudo isso? Tudo isso, filhão! Caraca, mãe! Tudo isso! Imagina quando tiver dez anos! Imagina só! Ei! Dá uma olhada! Um metro e quarenta, rapaz! Caraca, mãe! Olha aí, rapaz! Daqui a pouco... Uau! Tem pouco que você vai pegar o pai, hein! Não dá pra acreditar que eu já fui um nenico desse! Vê aí, maluquinho! Quantos anos você tinha? Cinco anos! Hoje eu estou fazendo cinco anos! Agora eu já sou grande! Já tenho uma mão inteira de anos! Bate aqui, rapaz! Cresceu, hein! Aê! Pois é! Dez anos! Agora sim eu já estou grande mesmo! Já tenho as duas mãos cheias! Não sou mais aquele pirralho que pensava que era grande! Agora, quando completar as duas mãos e os dois pés, virei adulto! Aniversário é o melhor dia do mundo! Sabe por quê? Porque a nossa mãe dá um monte de presente e deixa a gente comer quantos brigadeiros a gente quiser! Bem, aniversário é quando a Terra dá uma volta inteira em torno do Sol! E volta pro mesmo lugar que estava quando a gente nasceu! Mais ou menos assim! Legal, né? Alô! Quero falar com meu netinho! Ó, vovô! Vovô! Alô, avô! Adivinha que dia é hoje! Quando eu era criança eu amava fazer aniversário! É, mas claro que alguns aniversários têm seu lado ruim, né? Quando eu fiz cinco anos, por exemplo, a minha mãe me obrigou a jogar minha velha mamadeira no telhado! Não foi fácil! Eba! Festa de aniversário! Então, filhinho! Filhinho não! Filhão! O quê que a gente combinou? O quê? Que quando você fizesse cinco anos... Você me dá um monte de presente! E? Você deixa eu comer quantos brigadeiros eu quiser! E? O quê? Mais nada! Mais nada! Mais nada! Mais nada! Só sei que eu não vou jogar essa mamadeira no telhado! Ah, vai! Fica calma! Fica calma! Fica calma! Fica! Fica calma! Fica calma! Fica calma! Fica calma! Eu lembro do dia que ela falou comigo! E num dia escuro, frio e triste, os bichos começaram a chegar! Chegavam de dois em dois, vindo de todas as partes do mundo! Um casal de girafas... Mãe, me dá o mamadeiro! Filhinho, mamãe vai te dar, mas vamos combinar uma coisa? Quando você fizer cinco anos, pega a mamadeira e joga em cima do telhado! Deixa comigo! Tá combinado? Combinado! Puxa vida! Eu nem imaginei que cinco anos ia chegar tão rápido! E agora? Bem, agora já tenho dez anos! E realmente sou grande! Ou será que foram as roupas que me colheram? Maluquinho, desliga essa água! Maluquinho, desliga essa água, filho! Isso custa dinheiro! General! Ai, maluquinho! Eu não acredito que você morreu no quarto todo! Registrando! Três, meia, meia! Isso, maluquinho, conta três, é uma mãe! Aqui, comprei pra você, ó! O quê, o quê? Deixa eu ver! Abre aí! Mãe, o que é isso, mãe? Pai não gostou, filho! Mãe, eu já tenho dez anos! Pô! Acho que a minha mãe não entendeu! Sabe quantos anos eu tenho? Sabe quantos anos eu tenho? É isso aí! Dez anos! E sabe quem vem na minha festa hoje? Sabe quem? Mãe, é! Que isso, mãe? Mãe, eu já tenho dez anos! Como assim, maluquinho? Como assim? Como assim? Ah, não! Você não tá entendendo, não! Vamos vir amigos e amigas aqui hoje pra sua informação! Tá bom! Mas o quê que você quer? O quê que eu quero? Maluquinho, assim você vai acabar com os brigadeiros! Quer mais um? Que horas o pessoal chega mesmo? Ah, você falou que era às seis! É, é às seis mesmo! Tinha me esquecido! Delícia! Às vezes o tempo demora a passar! Às vezes o tempo passa rápido demais! Piu! 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 Cadê ele, né? Não, não, não! Cê não viu o maluquinho? Não! Não, não, não! Maluquinho, cadê você, rapaz? Não! Piu! Vou lá em cima, amor! Vamos ver se ele tá caído de perto. Tá. Maloquei. Puxa vida, eu prometi que ia largar a mamadeira com cinco anos. Mas eu não esperava que cinco anos fosse chegar tão rápido. Belícia. Mas eu falei seis. Ah, mas todo mundo se atrasa hoje em dia, maluquinho. E se não vier ninguém? Vem, claro que vem. Uma vez, eu fui na festa de uma garota filha de uma amiga da minha mãe. Não foi ninguém na festa dela. Ninguém? Ninguém. Mas e você? Ah, ninguém fora eu, né, Bocão? Ninguém. Uma camisona de doces inteirinha. Que horror. É, que horror. E se acontecer a mesma coisa comigo? Ah, não vai acontecer, maluquinho. Não vai acontecer. Não, anda, come mais um brigadeirinho aí, vai. Ah, gente, o que é isso? Puxa, eu não tô entendendo. Vocês vão comer todos os brigadeiros antes da festa começar? A gente não tava comendo. Não, tava fazendo o que, então? Deixa eu te mostrar. A gente tava absorvendo o brigadeiro. Eu tenho o meu cobaia. Comendo é assim. E absorvendo é assim. Vocês vão ter uma bela dor de barriga isso sim. E aí, rapaz, tá grande ou não tá? Tô grande, pô. Tá bom. Vai me dar essa mamadeira ou não vai? Não. Não? Vou jogar eu mesma. Ah, eu quero ver. Vamos lá. Quero ver. Quando aquela mamadeira caiu no telhado, eu não era mais o nenê da mamãe. Agora eu era, eu mesmo. Calma. Atenção, quem será? Ah. Bom, vamos lá. Oi, menina. Tá bonita a festa? Ai, filho. Mãe, eu tava ali embaixo da água e eu tava pensando. Ah, é? Tava pensando em quê? Eu comprei minha parte da mamadeira, certo? Certo. E agora, você tem que simplir a sua parte. Porque tudo que você me prometeu, eu ia me dar de aniversário. Ai, ai, ai. Eu espero que esse menino não se lembre de tudo que eu prometi dar de aniversário pra ele. Porque faz um ano que tudo que ele me pede pra ele parar de pedir, eu digo que vou dar no aniversário. Mãe, lembra quando eu vi aquela cachorra gorda e eu pedi um filhote? Lembro. Então, você falou que ia me dar de aniversário. Eu falei que ia te dar? Não lembro, não. Eu avisei. Lembra quando a gente viu aquele comercial do zúper na casa da tia? Lembra? Não, maluquinho, não lembro. Mãe, que isso? Eu pedi a fantasia. E eu falei que ia te dar? Falou. Tá bom. Vamos ver, tá? Vamos ver. Ah, vamos ver, tá? Vamos ver. Eu quero ver. Tudo que eu peço pra ela, ela diz que vai me dar de aniversário. Agora eu quero ver. Tudo que eu peço pra ela, ela diz que vai me dar de aniversário. Eu só quero ver. Olha só, gente, o que a minha tia me deu. Meias? Que lindo, maluquinho. Ah, gente, mas essa camisa aqui é legal, hein? Uau, maneiro. Me empresta. Que boninho. Eu ainda nem usei, né? Ah. Ô, Bocão, você acha essa bandana aqui maneira? É. Ô, Bocão, o que foi, cara? Bocão, olha só. Eu ganhei essa bola e o bom carro tá bem redondinho. Não tá igual a bola do meu prunco que tá parecendo um ovo. Também ganhei esse jogo da memória, feito com fotos minhas. Legal, né? Também ganhei esse boneco do Zúper. Puts, eu não brinco mais de Zúper. Mas mesmo assim, valeu. Ah, quando eu fiz dez anos, eu continuava interessado nos presentes. Mas tinha uma coisa que eu tava mais interessado do que nos presentes. Oi, Ju. Oi, Dinha. Bem, entra. Bem? Uhum. Seu irmão aqui? Tá por aí. Oi. Oi, meninas. Oi, Ju. Quanto tempo, né? Ju! Oi, Carol. Fih, seu irmão aqui? Ah, ele tava por ali. Ah, eu vou mostrar o negócio. Oi, Lúcia. Oi, Lúcia. Tudo bem? Tudo bem? Pera aí. É. Teve um malquinho? Já procurou lá? Já. É a última vez que eu vi ele, tava pra lá. Oi, tio. Oi, Ju. Teve um malquinho? Ah, tá por aí. Mas foi lá e aonde, tio? Ah, eu já não sei. Quer um refrigerante? Vai, Lúcia. Pega, rapaz. E aí, Ju, achou um malquinho? Não. Ué, o que aconteceu? Bocão, você viu, maluquinho? O que foi, Bocão? O que foi, Bocão? Tia, não foi culpa nossa, tá? Ai, eu não acredito. É o que eu tô pensando? Eu avisei, não avisei? Maluquinho! Ai, mãe, mas eu, mas eu... Ai, eu te avisei, hein? O que foi, malquinho? Dá de barriga, vê se que foi. Acho que a gente comeu brigadeiro demais. Ah, não fala essa palavra, não. Brigadeiro? Não fala essa palavra. Ai, vocês parecem crianças, meninas. Eu tenho que voltar. Eita, menino maluquinho. Maluquinho! Você tá melhor? Claro! Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Eu sempre gostei do malquinho, sempre achei ele legal. Mas de uns tempos pra cá, eu não sei o que aconteceu. Comecei a achar ele mais legal. O que será? Eu trouxe aqui pra você. Deixa eu dividir o quê? Cuidado, malquinho. É de vidro. De vidro? É pra contar o tel. Relógio? Não. Cronômetro. Abre. Atenção. 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 E aí, vamos cortar o bolo? É ele que tem que cortar. Ah, filho, vai lá, corta. Malquinho, você vai ter que fazer o pedido. Faça o pedido. É o desejo. Faça o pedido. Faça o pedido. E o segundo pedaço, filha? E o segundo pedaço vai para a Julieta. O primeiro pedaço vai para o meu aniversariante querido do coração. E agora, o seu presente. Silva! Segura, Zé, mãe. Espera aí. O que, mãe? A cachorrinha? Não. O que? O voador? Não. O super? Não. Muito melhor. Ah, o que será? Uma bicicleta! Ela gostou, filho? Adorei. Eu não vou mais querer. Mãe, adorei. Vamos lá, filhão. Já. Valeu o vaso. Não tem nenhum vaso. Eu só vi o meu aniversariante. É, avião, só vi o meu aniversariante. A geral, o aniversariante. Vamos lá! E vai ser legal Você pode saber Que entrou com beijinhos Com o maluquinho no quintal Venha para a festa Não vai marcar com pena Tem muita coisa boa pra comer Na hora que eu falei que era pra contar o tempo Você nem percebeu Ah, sério? Ai, o que? Cuidado com dor de borriga, hein? Aquela ampulheta roxa Quebrou em menos de uma semana E só sobrou a carcaça Mesmo assim, aquela ampulheta me ensinou Um monte de coisas Primeiro, que o tempo passa O tempo passa e a gente cresce Segundo, que o tempo não passa O tempo nunca passa E a gente tem sempre todas as idades Que nem o mar batendo na areia Indo e vindo, indo e vindo Igual aquela ampulheta roxa Nossa, você falou que não tinha Para quem vem É só seguir Devagarinho O menino maluquinho Isso é uma panela O menino é que sabe Que o chichão Bem baixinho Que num pote de ouro Feito por um alquimista Cabe tudo, tudo, tudo cabe Mas só vem quem tem a pista Quem será que sabe Quem será o artista Me disseram Disseram Que quem sabe É um maluco pequenino O menino O moleque de verdade É um menino maluquinho Isso é um maluco Isso é uma panela Que quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe É um maluco pequenino O moleque de verdade O moleque de verdade O moleque de verdade É um menino maluquinho O moleque de verdade O moleque de verdade É um maluquinho Isso é uma panela Isso é uma panela